Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de microeconomia com o tema Teoria dos Jogos. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias tenho o compromisso de trazer pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje vocês já viram o nosso companheiro economicão, agora estou curioso para saber quem o economicão trouxe para ajudar na tarefa de farejar questões. Diga lá, economicão. Tudo certo, amigos? Aqui é o economicão. Hoje é dia do raposinho trazer novidades. Legal, economicão. Quer dizer que o raposinho te ajudou hoje. Vamos ver que tem um raposinho para nos dizer. Opa, pessoal. Comigo está tudo dominado. E com vocês? Está tudo dominado, raposinho. Não entendi o que você quis dizer com isso. Pá, tudo bem. Vamos para a questão que os alunos estão esperando. Questão do CESP, SEBRASP para Anatel, cargo especialista em regulação, área de economia, concurso de 2014. A tabela abaixo mostra a matriz de pagamentos payoffs que descreve determinado julgo. Tendo como referência essa tabela, julgue os itens que se seguem. Um dos jogadores apresenta estratégia dominada. Então, você tem o jogador A e o jogador B, cada um tem três estratégias. E precisamos julgar essa assertiva que diz que um dos jogadores apresenta estratégia dominada. Para a gente poder julgar isso, vamos à teoria sobre estratégia dominada. Estratégia dominada. Uma estratégia dita estritamente dominada, somente quando existe uma outra estratégia que é estritamente melhor do que ela e todas as outras situações. Beleza. E para a gente identificar isso de forma mais fácil, mais prática, o que eu recomendo? Em termos práticos, a melhor possibilidade de ganho de uma estratégia dominada deve ser pior que a pior possibilidade de ganho de uma outra estratégia crescer superior. Ou seja, se você tem uma estratégia que é melhor do que a dominada, a pior possibilidade aqui da melhor estratégia ainda é superior do que a melhor possibilidade da estratégia dominada. Aí você tem uma estratégia estritamente dominada. Para entender, vamos à tabelinha da questão. Então, o jogador A tem a estratégia AAA, a estratégia AA, que são dois A's, e a estratégia A. Na estratégia AA, você tem a possibilidade de ganho 2, 12 e 10. A melhor possibilidade de ganho do jogador A na estratégia AAA é 12. Para que ela seja dominada, ela tem que ser inferior à pior possibilidade das outras estratégias. Vamos ver. Estratégia AA, temos 10, 12 e 2. A pior estratégia da estratégia AA, a pior jogada, a pior possibilidade, melhor dizendo, da estratégia AA, qual é? É 2. Portanto, a estratégia AAA não pode ser dominada, porque a melhor possibilidade dela é superior à pior da estratégia AA. Entenderam? Conseguimos confirmar que a estratégia AAA não pode ser dominada. Da mesma forma, a estratégia AA, veja, a melhor possibilidade de ganho dela, que é 12, teria que ser pior do que a pior possibilidade de ganho da estratégia AAA, para ser dominada. Então, vamos ver aqui. 12 é superior a 2, portanto, a estratégia AA também não é uma estratégia dominada. Então, beleza. Você pode fazer o teste com duas estratégias e confirmar se elas são dominadas ou não. Então, nenhuma das duas é dominada. Vamos ver a estratégia A. A estratégia A tem 8, 14 e 8. A melhor possibilidade da estratégia A é 14, que é superior, nós já vimos, a qualquer outra possibilidade da estratégia 3A ou da estratégia AA. Portanto, a estratégia A não pode ser dominada. Beleza? Então, estamos tranquilos com relação ao jogador A. Ele não tem estratégia dominada. Vamos ver o jogador B agora. Tem o BBB, o BB e o B. Na estratégia BBB, a possibilidade são 10, 2 e 12. A melhor possibilidade é 12, comparando com a estratégia BB. Vamos, 8, 8 e 14. A pior da BB é 8. 12 é superior a 8. Portanto, a estratégia BBB não pode ser dominada. Vamos ver agora a BB em relação à BBB. A melhor estratégia da BB, a melhor jogada da possibilidade da BB é 14, que é superior a qualquer uma das possibilidades da BBB. Portanto, BB não pode ser dominada. Estratégia B de bola, você tem aqui 2, 10 e 12. A melhor possibilidade dela, 12. Ela é superior à pior possibilidade da BB e a pior possibilidade da BBB. Portanto, o jogador B também não tem estratégia dominada. Se nenhum dos dois tem a presença de estratégia dominada, conclui-se que a assertiva está errada. Beleza, amigos e amigas? Espero que vocês tenham entendido o conceito. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trazemos pelo menos uma questão de concurso para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até a nossa próxima questão no nosso próximo vídeo. Valeu!